Fala galera, Ed da construtora Concretiza 3D trazendo pra vocês aqui mais um videozinho projeto bem bacana que nós estamos entregando no condomínio Vila Itú, no Jardim do Império, aqui em Dayatuba terreno também de 150 metros quadrados, que é a maioria do que a gente tem por aqui nesse condomínio casa terra e 105 metros de construção, usamos aqui na fachada a pele de vidro ficou com uma porta de madeira, ficou bem legal, combinou bacana projeto moderno, cores legais, aqui o cliente também já está prestes a se mudar ou pelo menos tomar posse da casa, esse cliente vai demorar um pouquinho mais pra mudar é um cliente da capital também, que está vindo pro interior, que é uma vida mais tranquila sala com pé direito de 4 metros esse projeto é legal pessoal, é o que eu falo, veja bem, um sofá bacana sala de estar e jantar tranquilo no projeto, no terreno de 150 metros que normalmente não cabe, tá, o pessoal faz muito projeto nesse terreno que não fica legal, olha a vista aqui da sala para a cozinha, cozinha americana, aqui nós usamos um revestimento um revestimento, um gesto 3D, né, pra dar um detalhe tanto na parede do balcão quanto nessa parede mais alta aqui da sala que ficou bem legal o acabamento, muito bom mesmo, móveis já instalados, né, indicação nossa do nosso parceiro Márcio da Modular Planejados também a cozinha, os detalhes, cortina, tudo instalado aqui o detalhe do balcão pra um cafezinho da manhã, né, muito bom pia cooktop forno instalado um detalhe pessoal, a casa não está limpa ainda não foi feita a limpeza final, né porque finalizou agora a instalação dos móveis muito detalhe, né, chega nessa reta e aí acaba sujando a casa, né então falta que ainda tem bastante detalhezinho aqui que vocês vão observar no vídeo que são os detalhes de limpeza final, né então aqui o corredor de acesso banheiro social bem legal o acabamento espelho, a gente já deixa instalado, né box chuveiro o cliente já instalou lixo usamos aqui um branco prime todos os metais pretos que dá uma combinação legal, né remete a esse ar de mais moderno da casa, né que era a pegada aqui nesse projeto são três dormitórios aqui já estão mobiliados fica com um tamanho bom os dormitórios aqui preparação para ar-condicionado ali aqui, aqui o segundo dormitório quem já viu o nosso outro vídeo deve ter observado uma diferença desses projetos no outro, aqui na frente, nesse espaço, tem uma área de luz vou deixar até o link do vídeo aí para quem não viu poder ver os dois projetos são bons eu gosto com a área de luz aqui já é o banheiro da suíte, tá pessoal também na mesma pegada do primeiro banheiro aqui não tem janela, como não tem área de luz então nós deixamos o domus ali para dar claridade natural, né e circulação de ar também bem bacana o acabamento e aqui é a suíte, né a gente já está dentro da suíte essa suíte também a ideia do closet era um pouquinho diferente, né era fora da suíte então ficou uma pegada diferente aqui comparado ao outro projeto, né mas também agora com o móvel planejado já montado na minha opinião, ficou excelente aqui é a cama, né sanca com iluminação essa iluminação indireta fica muito bom, né gostosa aqui também persiana integrada automatizada veneziana blackout vou abrir para vocês verem como funciona muito legal e aqui já sai para a área de serviço falta montar aqui a parte da área de serviço o móvel, né aqui pessoal está uma baguncinha danada, né é que vem tirei tudo da casa para poder fazer o vídeo para vocês então esse corredor é o corredor lateral que dá acesso à área gourmet que eu vou mostrar já para vocês e aquela porta sai lá para a garagem então vamos voltar por dentro aqui aqui tem uma vista melhor lá do quarto da suíte bem bacana aqui a visão do quarto da suíte para a casa toda, né olha só muito bom quando a gente chega nessa reta final muito prazeroso poder entregar isso para o nosso cliente olha que casa aconchegante, né eu gosto muito dessa proximidade aqui da cozinha da sala de estar, né quem está na sala de estar ou no jantar não está longe de quem está na cozinha você não deixa a pessoa sozinha, né quem for ficar aqui na cozinha, né antigamente era mais a mulher, né até brincar mas agora é o homem que está ficando mais nessa área e aqui a área gourmet é o espacinho que sobrou da área gourmet não é tão grande, mas é um espaço bom cabe umas duas mesinhas aqui, fica legal dá para ocupar também os espaços aqui do corredor tem um do lado de cá que é mais largo e um outro desse lado que não é tão largo assim mas também é bom então é isso pessoal deixa eu pegar um ângulo diferente aqui da área gourmet vejam só muito legal bem integradinho aqui com a cozinha se estiver fazendo churrasco e tal fica tudo bem próximo, né então é isso galera é um prazer sempre, né estar apresentando para vocês todos os detalhes do projeto todas as informações complementares da casa está lá no site da construtora, tá pessoal vou deixar o link aí na descrição do vídeo e qualquer dúvida, sugestão, elogio só deixar aí nos comentários que a gente tenta responder o mais breve possível às vezes não dá bastante comentário aí, né então às vezes fica um pouquinho complicado mas é isso aí até logo tchau, tchau